A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A moraria tem sempre a fama de quem é rainha, mãe do fado da saira, por isso agora é grandíssimo de fé, tem o brazão e o coração da severa. A moraria tem sempre a fama de quem é rainha, mãe do fado da saira, por isso agora é grandíssimo de fé, tem o brazão e o coração da severa. Aplausos 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 Aplausos